Bom, pessoal, hoje uma importante reunião aqui em São Paulo com o Ministro da Agricultura do Japão, o Embaixador do Japão e vários empresários. Apresentamos as potencialidades do nosso Estado. O Japão já tem parceria com o nosso governo. Nós temos empresas japonesas trabalhando no produto aqui, mas nós precisamos aumentar a nossa relação comercial para que a gente possa vender mais produtos da agricultura familiar, do agronegócio, enfim. Por isso estamos aqui, oferecendo segurança jurídica, segurança política e produtos de qualidade. Queremos promover ainda mais nossa colaboração na área de comidas, também alimentações com o Brasil. Nós temos um leque enorme de opções aqui, foi discutido vários assuntos, várias oportunidades de negócio e agora vamos dar continuidade para que a gente fortaleça essa relação comercial. Cada vez que a gente aumenta a nossa venda para o Japão, a gente amplia o negócio das empresas maranhenses, gera mais emprego e gera mais renda.